Bom dia J.C. Bom dia ouvinte da São Felipe FM e dos seguidores do blog J.C. Repórter A gente está muito satisfeito com esse momento que tem esse evento que a Secretaria de Mulheres juntamente com toda a diretoria do sindicato está realizando em parceria com a Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Saúde A gente agradece essa parceria ao pessoal da Secretaria de Saúde e de Ação Social e alguns parceiros que estão aqui prestigiando esse evento tem o pessoal da, agradece também o pessoal da FETAG, a Secretaria de Mulheres da FETAG que está aqui que é uma das palestrantes desse café com prosa, o primeiro café com prosa realizado pelo sindicato e a gente agradece também a presença do assessor do bolo e do Reconcurso Sul tem alguns presidentes de associação aqui e a gente agradece com esses parceiros que estão aqui presentes prestigiando esse evento e a gente, um evento que a gente pensou nas mulheres ontem foi comemorado o Dia das Mulheres e a gente, como não pôde fazer ontem, a gente está realizando esse evento hoje em homenagem às mulheres e a gente parabeniza todas as mulheres, mulheres guerreiras, mulheres de luta e também a palestra que as pessoas estão realizando aí é uma palestra lotada para a saúde da mulher, para a questão da mulher rural a questão de documentação para acessar um benefício, a questão da saúde e outras coisas, o direito das mulheres então é um evento informativo, como diz o tema do evento, o café com prosa, é uma conversa, um bate-papo e para homenagear as mulheres Um dos pontos também que a gente está observando aqui, que está realmente sendo bastante tocada que é a questão da aposentadoria, o INSS, a questão da previdência que é uma coisa realmente que vem aí sendo bastante discutida e o público feminino de Santa Roma tem sido afetado também, né Celso? Principalmente, né, que hoje as mulheres da zona rural é uma questão de documentação às vezes tem um terreno, mora com uma pessoa, com um companheiro, mas não tem documento nenhum para se garantir e às vezes deixa para cima da hora e acaba se complicando Graças às lutas dos sindicatos, das federações, que o governo federal com a reforma da previdência não mexeu com a questão da aposentadoria rural mas, em compensação, ele dificultou algumas coisas que hoje a dificuldade aumentou, o tempo de análise dos documentos Então, de um lado, de um lado não mexeu com a idade rural, mas do outro lado dificultou que hoje a dificuldade, muita dificuldade, muito grande, vai ser acessar um benefício tanto faz, sei lá na maternidade, como aposentadoria, como pensão por morte, auxílio-doença dificultou bastante essa questão Agradecer que a participação de Celso, deixa seu microfone à rádio exposição o Celso ficou ao que ele abordou, que ele também fica à vontade A gente lhe agradece, agradeço a você, a Rádio São Felipe FM por estar sempre participando do nosso evento mostrando ao Brasil os eventos que a gente está realizando Então, a gente agradece muito por estar, em cada momento que a gente solicita você estar presente para cobrir nosso evento A gente agradece